Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! Eu iniciei esse domingão aqui no Nação Alfverde dizendo que fiquei um tanto quanto decepcionado com o time nessa última partida, mas sei que em algum momento essa derrota iria acontecer novamente. Eu tenho que ser sincero que a primeira etapa de ontem não foi nada boa e mostrou pra todos os torcedores que não podemos entrar em campo sem aquele atacante velocista que agiliza as jogadas. Percebi uma razoável melhora na criação de jogadas do ataque na volta do intervalo onde conseguimos chegar mais ao gol deles e a meu ver por conta disso é que no segundo tempo o Ferreirão colocou o Gabriel Verão no ataque, onde ele até conseguiu criar alguns lances de gols junto com os demais, mas que por erros grotescos de finalizações acabamos não conseguindo alterar o placar em nosso favor. Eu acredito que o Ferreirão viu que o Marcos Rocha não está rendendo o esperado na lateral e até o Vinha estava mal tanto que tomou a atitude de tirá-los pra colocar o Mike e o Scarpa nas posições, mas mesmo assim não deu em nada. Eu digo ainda que o lateral que faz mesmo a diferença nessa posição é o Gabriel Menino, que pra mim tem que continuar por lá onde tem rendido bem mais e dá mais dinâmica e segurança pra nossa zaga e deixar o meio de campo pra voltar com o Zé Rafael que faz falta por ali, junto com o Veiga que depois do Covid não vem tendo mais o mesmo rendimento de antes. O William também alterna partidas de algum bom momento entre o desaparecimento total e o Ferreirão fez trocas muito erradas também me lembrando seus auxiliares. Na hora em que ele mexia nos copos d'água ali na beirada do gramado, passava-me a impressão de que faria uma grande mudança pra que pudéssemos então virar o placar, mas acabamos tomando o segundo gol deles. Tá certo que o juizão horroroso foi de uma bipolaridade extrema ontem, dando faltas que não existiram, pois bastava que os jogadores dos chorolados simplesmente caíssem, que ele então apitava tudo, quando também sempre invertia certas coisas, enfim. Esse tal Sampaio é sem condição mesmo. Então eu quero saber de vocês inscritos quais foram os pontos positivos, se é que existiram, e os negativos dessa partida. Digam aí pra gente chover no molhado. Eu espero que a nossa comissão técnica que pode ter virado a chavinha agora de vez, já tenha enxergado quais foram os problemas que o nosso time apresentou nessa fatídica derrota, pois nós vimos que precisam ser ajustadas algumas posições que não tiveram o mesmo rendimento. Eu que venho gostando e muito das atuações do Ferreirão, sei que ele vai fazer o nosso time entrar com outra postura nessa próxima partida, pro mesmo time que eliminou os chorolados, e vamos torcer pra que dê tudo certo daqui pra frente. Não dá pra desanimar e jogar a toalha, até porque estamos nos três campeonatos entre os melhores, e sei que o número de jogos vai ser grande daqui pra frente, e já prevejo aqui que vamos ter que revezar mesmo, em certos momentos, alguns desses jogadores pra não haveram um desgaste muito grande. Se chegar a esse ponto, o Ferreirão vai mostrar mais uma vez pra todos que é um grande técnico e que fará o necessário pra reverter as táticas que deram errado em seu comando nos jogos onde não atuamos bem. É torcer pra não esmorecer, não é mesmo? Agora já temos de pensar nessa próxima semifinal contra o América Mineiro, que deverá ser uma partida bem difícil, e vejo até alguns dizendo que será fácil passar por eles, mas sempre digo que eles não chegaram até aqui por acaso, mas também sei que o nosso elenco mantém os pés no chão e vai pra campo de igual pra igual, em busca da tão sonhada final e o tetra da Copa do Brasil, e torço pra que o nosso talismã Rony, que foi poupado ontem, e quem saiba o Luiz Adriano, esteja em seu dia de glória, pra mostrar mais uma vez que tem sim condições de ajudar ao nosso Palmeiras nos campeonatos que estão terminando. Eu imagino que muitos de vocês inscritos estão começando a gostar dessas possíveis voltas, principalmente o Rony, depois que vem fazendo sua verdadeira função no ataque, e vem conseguindo mostrar melhores resultados. Eu já disse aqui, mas falo que a gente tem que conquistar esse campeonato tanto por ser um título de expressão, e tenho de lembrar a vocês que a premiação de 75 milhões de reais fortalecerá demais o planejamento do clube pra próxima temporada, e eu tenho certeza que se a gente conseguir esse título, parte dessa grana pode ser investida em alguma boa contratação. Então eu quero saber se vocês estão confiantes pra essa partida da próxima semana e fora. Então, digam aí meus caros amigos. E como nesses últimos dias a nossa diretoria vem analisando algumas novas opções pra reforçar o nosso elenco no ano que vem, muito embora o Ferreirão não esteja vendo necessidade de fazer novas contratações pra essa temporada, já que o elenco vem correspondendo bem diante do projeto do treinador, mas todos nós sabemos que a nossa diretoria tem em mente o planejamento de trazer as novas contratações pontuais, e isso pro próximo ano, pra tentar mudar onde não tem dado certo. Espero que eles continuem com essa misteriosa maneira de agir, pois isso será melhor pra não nos causar aquelas malditas frustrações aos torcedores, com certas negociações mal feitas, como aliás já aconteceram por aqui, e por conta disso é que falo que quando abrir o mercado é bom todos ficarmos atentos, pois as grandes surpresas podem aparecer em nosso time, assim como foi com a vinda do Kusevich, anunciado de forma surpreendente e também a do outro zagueiro, Alain Pereur, que só foi confirmado quando assinou seu contrato de empréstimo. Eu imagino que a nossa comissão técnica já esteja atenta a isso e já deva estar buscando fazer tais sondagens tão necessárias ao elenco e acredito que vocês inscritos também concordem comigo. Contratar de forma sigilosa pode parecer estranho, mas ainda é a melhor opção a se fazer atualmente, não é mesmo galera? Digam aí meus queridos amigos. Eu tenho visto que muitos de vocês inscritos estão na expectativa pra acontecer essa grande semifinal com um dos melhores times da Libertadores, e pra quem ainda estiver pessimista eu digo que temos sim muitas chances de ganhar deles, mas precisamos manter viva a confiança de que o nosso elenco vai dar seu melhor pra trazer essa classificação pro nosso clube, pois cada situação é diferente em qualquer momento das competições, e a meu ver esse é o momento certo pra gente conseguir ganhar essa Libertadores, e tenho certeza que se isso acontecer, todos os jogadores serão eternizados pra sempre em nossa história de conquistas. Então eu peço pra todos vocês continuarem apoiando e torcendo muito pra tudo de melhor acontecer, e pra quem não tem TV fechada e está querendo saber, essas duas partidas do ano que vem serão transmitidas no SBT, que já confirmou que fará questão de passar pros apaixonados torcedores do Verdão. Eu creio que vamos quebrar mais uma vez um novo recorde nessas transmissões, e vejo que a cada desafio que passa os torcedores estarão aqui pra mostrarem a todos que damos o devido retorno, e em qualquer aspecto. Tudo isso mostra o quanto os torcedores palmeirenses e o nosso amado Verdão são gigantes. Se você concorda comigo, então deixa o like maroto aí. Eu havia falado em vídeo anterior do Benítez, que poderia até chegar ao nosso Verdão, mas infelizmente pra uns, ou felizmente pra outros, a nossa diretoria nesse momento não está priorizando a contratação dele, mesmo estando ele livre no mercado e com preço de até 25 milhões, e vejo que há outros clubes interessados em contar com o futebol dele e se for pra ele vir pra cá mesmo. Isso só vai acontecer de forma bem natural. Pelo que acompanho aqui no canal sobre o assunto, vejo que vocês inscritos acham melhor escolher outras opções pra essa posição, e digo que outros meias aqui do Brasil e até mesmo de fora do país já estão sendo melhor observados, e podem chegar aqui no ano que vem, e se eu fosse a diretoria eu gastaria essa grana agora pra tentar trazer um lateral direito como o Montiel, e caso não consigamos tem ainda o Ângelo Preciado, ou o Herrera, entre outros tantos. O que mais precisamos mesmo é de um reserva pro Gabriel Menino, pois o que temos não dá mais. E vocês, concordam também comigo? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.